Bem pessoal, outra grande mudança importante no sentido da gente acabando com a pandemia, óbvio que a OMS que define, é o fim da obrigatoriedade das máscaras nos voos. Então a Anvisa derrubou agora a medida que ela mesma tinha aplicado pelo cenário que a gente está vivendo agora. Eu vou explicar o detalhe para vocês. Se a gente for pensar das máscaras, máscara no avião, no aeroporto, nas ruas, a gente conviveu ela em 2020, 2021, 2022 começou a se retirar a maioria das medidas. No caso do avião, ela foi retirada em agosto de 2022 e ficou até novembro de 2022 sem usar. Aí a gente viu aquele outro pico de Covid e a Anvisa sugeriu e a ANAC também a se voltar ao uso obrigatório da máscara. E a gente viveu de novembro até agora, março, usando máscara no avião. Novamente, agora não é mais obrigatório. E eu vou destrinchar para vocês sobre a decisão que é que foi falado. Foi falado que no cenário que a gente vive hoje da pandemia, com redução do número de casos, essa proteção não é mais necessária. A maioria dos organismos internacionais também tem ido nessa linha, Estados Unidos, Europa, tem se utilizado menos as máscaras. Óbvio que se você for fazer algum voo internacional, você analisa e pergunta a companhia aérea se é necessário ou não, porque você vai estar viajando para outro país e vão ter algumas regras. Eles mantiveram, o que eu achei uma coisa bem interessante, a orientação de se utilizar máscara a pessoa com qualquer sintoma respiratório, inclusive a tripulação pode dar essa ordem para a pessoa. Então, se a pessoa está espirrando, está tossindo, é recomendado utilizar máscara. E a própria tripulação pode fornecer ou sugerir a pessoa utilizar máscara nesse cenário. Super interessante. E sugeriram também pessoas, né, idade mais avançada, situação de risco, continuar utilizando a máscara. Ou seja, a máscara está mais do que comprovado que protege. Mas como qualquer cenário científico, a gente vendo o número de casos que está acontecendo, ela hoje está sendo menos necessária. E por isso, tem se tirando a obrigatoriedade. Ah, Júlia, eu me sinto seguro, posso usar? Pode usar, ninguém vai te obrigar a não utilizar, nada disso, né? Então, não deixou de ser necessário, mas deixou de ser obrigatório, certo? Quando é que ela vai ser necessária? Algumas situações. Você está com sintoma gripal, é necessário você utilizar. População idoso, é necessário você utilizar. Idade mais avançada, imunossupresso, está fazendo quimioterapia, fazendo alguma coisa, né? Aquele ar ali fica recirculando, né? Dentro do avião, você pode ter algum sintoma respiratório do seu lado, então é melhor nesse cenário você utilizar a sua, né? E pessoas com qualquer tipo de sintomas gripais também, tá bom? Espero que tenha ajudado. Acredito que isso é quase um consenso, acho que não vai ter nenhum questionamento, não vai gerar nenhuma polêmica, nem você aqui que está me assistindo, um ou outro que está mais receioso com a Covid, com a máscara, mas o cenário a gente está vendo que está melhorando, né? Os números estão mostrando, né? A China mostrou a redução de casos tão relevante, né? A própria OMS tem falado que está terminando a pandemia, que deve acabar esse período de emergência sanitária, então vamos seguir as orientações.